bom galera vou ensinar pra vocês como usar webcam max 7.1 ponto 6.8 bom nessa opção aqui a primeira opção se escolhe a fonte qual vai transmitir pela manicam webcam e se vê a placa de captura essa opção agora a segunda tem adicionar bits um vídeo para mandar pelo site que se aumenta terceira opção você escolhe capturar a tela do índio ou do zoom a específica área que é um pedaço posso escolher qualquer pedaço computador ou o que quiser o screen que a tela cheia específica olha só a raça como segura o mouse botão esquerda vai pegar a tela toda terceira aqui quarta opção que é o vídeo aqui é o webcam sempre sua opção você escolhe pela manicam escolher o webcam fica na área de trabalho e só o webcam pode trocar no canto pode trocar pode apertar o webcam que ela cheia vou fazer esse aqui essa parte aqui pro lado de cá a terceira pode ser na bits também fica toda opção fica o vídeo no lugar da webcam quarta aqui também a mesma coisa especificaram essas quatro opções primeiro aqui fica na fica aqui também nessa opção aqui ó essa aqui você não fica no que não pra figura eu me tinha imagem até do celular aqui então trabalha se mexer lá a minha tela Então fica aqui mexendo Aqui é a cena né Flames Aqui é o efeito especial da Aqui é o efeito especial da Webcam já No caso Filtro, as cores fica verde Emotions Emotions Com efeitos especial Se tiver com Webcam sua O rosto aqui não fica na sua cabeça No caso né Aqui é o efeito Webcam Emotions 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 Qualquer coisa aqui Texto Emotions Me enxer mais nisso Também não tem mais nada Bom, espero ter ajudado